No vídeo de hoje a gente escapou do tsunami, então já deixa o seu like, se inscreva, compartilha e bora pro vídeo. Vambora galinha, tá pronto? Bora, bora, bora. 3, 2, 1, já, vai, vai. Qualquer lado? Qualquer lado, pra onde que tu, tu que conhece o mapa e tu sabe onde é que é. Eu vou seguir, eu vou seguir. Conheço um atalho aqui. Vou seguir, o carro nem alcança o teu. A gente nem alcança. Tem que acelerar quente sem esse queijo aí, filho. É, eu tô acelerando, o carro tá na cor de um queijo mesmo. Olha, o carro parece aqueles queijos... Pior que eu fiz um caminhozinho mais longo agora, mano. E eu bati ali. Cara, olha o tamanho da pista, você bateu aonde, louco? Eu bati numa quina ali. Ah, beleza. O carro tá andando, é o que importa. Tá... Ih! Ah, eu vou ter que restaurar, vou ter que restaurar, senão já era. Restaura aí, só que é o seguinte, a água já tá chegando aí, viu? Você tá na moscana aí, ó. Ah, eu dei uma batida ali. Ei, a água tá chegando ali mesmo. Chegou. Ah, vai indo aí. Chegou, eu tô falando pra você. Eu dei uma batida numa quina lá, eu fui tentar ir rápido demais. Você bateu numa maquina? Não, numa maquina não, numa maquina. Ah, entendi que era uma máquina, mano. Ah, ele é, mas mesmo assim, né, mano? Ele dá umas escorregadas, ó. Oxi. Vou te ensinar a subir isso aqui do modo hard, ó. Tô vendo. Calma aí. Vai indo aí. Não vai subir isso aí. Ah, tá. Também, a água tá chegando. Água vindo lá embaixo. O nome disso é inveja, filho. Não, filho, inveja não. Tá com inveja que meu carro... Eita. Ah, não, eu restaurei, puxa ele aí. Eu já restaurei lá mesmo. É. Ah, não tinha outro jeito, filho. Ai, eu tentei restaurar lá mesmo. Como é que eu conheço o caminho, né, mano? É isso que é o negócio também. Eu não conheço muito desse mapa. Ó, calmou. Quer ver o da Itália, então? O da Itália é muito melhor. Você tá fazendo as barbeirices, não é só eu? Ah, mas é normal, né, cara? Barbeirice é comigo mesmo. Não, barbeirice eu, eu sou o barbeiro. Aí, ó. Ó. É, aqui eu acho que não tem mais pra onde ir, não, viu, machino? Esse aqui é o mais alto? Eu acho que é, mano. Eu acho que tem outro lugar ali, ó, lá na direita. Só que, olha lá, tá quase coberto de água. Esse aqui é o mais alto, ó. É, o mais alto. É, o mais alto. Ah, beleza. Os caras pegam o mesmo carro. O mesmo. Vambora, filho. Vambora. Pera aí. Três, dois, um, já. Vai. Bora. Vamo, tranqueira, vamo. Esse aqui é o carro lá do, 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 do summer, do summer car, né? Oxe, uma água já tava chegando, já? Ah, já, vai, vai embora. Já deu uma, dá uma melhoradinha na água ali. Nossa, machino, vai ter como fugir não, doido. Vai, homem. Tá muito rápido. Não, vai, vai dar certo, homem. Vai dar certo. Já tá cheio de água lá embaixo, quer ver? Esse machino quer prejudicar a gente, velho. Não é possível, mano. Eu tentei aumentar um pouquinho só, filho. A velocidade, olha lá. Olha lá, doido. Olha lá, filho. Como é que a gente vai passar lá embaixo? Ih, rapaz. Meu Deus do céu. Vem, que cara atrapalhado. Eu vou dar meia volta aqui, filho. Peraí, que aqui vai dar sucesso ainda. Dá sucesso aonde, mano? Dá sucesso aqui, ó. Ah, beleza. Essa daí não vai de novo, homem. Essa daí... Já vai mudando aí, já vai mudando. Já vou mudando aqui, ó, porque eu... Eu falei pra tu aí, eu vou colocar um pouquinho mais rápido, mas parece que não... Você colocou quanto? 0.08. Mas ficou meio rápido, né? Pra 0.08. Ficou. Então vai... É o diante. 0.05. 05. Pronto. Agora é o diante. Agora não... Não tem... Olha lá. 3, 2, 1, já. Vai, vai. É um caminho diferente, né? Eu queria pegar o viaduto. Eu não sei nenhum daqui... Pra onde que vai aqui? Você catou o caminho errado, Machini. Sabia. Pra onde eu olhei? Você tinha que ter pego pra esquerda, mas acho que, mano, se pá, dá tempo de você voltar. Peraí, vambora. Aí na frente, ó. Vai ter uns buracos, eu acho. Peraí, você passa no viaduto aí, ó. Pega a direita. Aqui? É. Mesmo jeito. Vamos lá. Se a galinha conseguiu aqui, eu devo conseguir também. Ah, agora tá longe, ó. Você disse que eu não ia conseguir. Ah, mas deu tempo, né, mano? A água... Mas peraí, deixa eu ver onde tá a água. Ah, é pior que tá longe mesmo. Ué, aquela hora parece que a água tá mais rápida, então... Aí, ó. Aí. Aí, achei até a estrada, ó. Olha lá, tava 0, 0, 0, 0, 8. É, só subir. Calma. Aí dá bom, aí dá bom. Será que 0, 0, 6? Então, mano... Eu não lembro quanto que eu usava. Eu não sei se era 0, 0, 15. Mas agora tá menos, né, do que isso. Então, eu não tô ligado, mano. Aí, ó. Tranquilão, cara. Tranquilão. Vambora. Bora. Ih... Ué. Esse carro não era pra ser laranja? Ué, pra mim dar laranja já. Aqui tá verde, um verde musgo. Oxe, deve ter bugado, então. Ó, eu aumentei um pouquinho a velocidade. Ó, 3, 2, 1, já. Vambora. Ué, olha a velocidade que veio. E ele? Ah, não, não, não. Tá de boa, tá de boa. Ela veio mais rapidinho ali. Ai, meu Deus. Era pra ter entrada aqui. Ó lá, ó. Ó a burrice. Já era aqui pra mim. Ué, você foi me seguir? Não, eu virei à esquerda ali, só que deu ruim, mas deu bom. Eu acho que você viu, eu continuo no red, você falou, não, eu vou seguir ele. Não, eu ia virar à esquerda, só que esse carro é ruim mesmo. Aí acabou que você não fez nenhum nem outro. É. E não tô nem conseguindo fazer mais nenhum e nem outro aqui, quase. É, restaura aí, aproveita. Não, mas não bate aí, é que esse carro é ruim de fazer curva. Tô louco. Ó lá, ó lá, eu saí na frente, ó. Deixa eu passar aqui. Oh, coisa. Olha aí, acelera aí. Ah, ah. Meu Deus. Não, mas vai de novo, peraí. Bora lá, restaura aí. Peraí, homem, que o negócio aqui é meio lento. Vamos ver. Vamos lá, restaurado. Tá pronto? Tô pronto. Ó, três, dois, um, já. Vai, vai. Só vai. Vai, só vai. Vai, vai, vai. Vai que... Eu sei que é pra virar à esquerda aqui. Vou pegar aqui, ó. Ah, e dessa vez eu já tô conhecendo mais o carro. O bichinho tá rabiando, hein? Por que é que o veículo off-road é tão ruimzinho pra virar? Restore, restore, restore. Olha lá, ó. Me bati no poste. Vai. O carro não freou, velho. Vai, vai no poste. Vamos, sai, sai. Acelera tudo aí. Só vai. Ih, tio, já fui já. Tô com 420 aqui, ó. Consegui sumir aí, porque eu... A água tá meio longinha ainda. Mas tá chegando. Só vai, Gu, que a água tá... Nossa, a água tá no... Na roda aqui, no... No carro aqui, já. Peraí que eu vou telar você pra ver. Nossa. Ah, tava... Nossa, deu pra escapar, hein? Tava perto ali. Ah, meu carro tá com o freio acionado. Aí. Vamos, faz essa curva. Faz essa curva. Vai, vai, vamos. Vamos, vamos. Ó, peguei aí de novo. Mesmo caminho, hein? É, eu tô fazendo o mesmo caminho que tu aqui. Vai que a água tá meio longinha ainda. Ah, mas agora não vai dar pra eu escalar ali, não. Que eu tô... Tração traseira, né, mano? Aí é um pouquinho complicado, né, família? Vamos embora. Não, mas vai dar certo. Calma. Vai que tomou meio longe ainda. Eita, lasqueira. Água... Água engolindo a cidade lá. Vai, vai, sai daqui. Vai, sai daí. Nossa, meu... Nossa, mano. Vai conseguir, galinha. Ah, vou conseguir, mas o super aqui, ó. Já tive que restaurar de novo. Vou subir esse desafio aqui. Toma. Cadê você? Tô chegando. Quase capô... Relaxa. Meu Deus do céu. Nossa. Como que você consegue perder o carro? Vai, vira embaixo já. Aproveita. Peraí, homem. Água tá chegando ali. Mano. Botei na tela do cara. O cara se perdeu na reta, mano. Esse carro é ruim, filho. Tu não tem ideia. Não, o carro é ruim. É ruim demais, homem. Só vai. Tá, água tá chegando. Tá chegando, é que eu gosto, viu? Tô no topo, mano. Ó lá. Você é louco, filho. Calma. A água tá ali, ó. Deu bom, deu bom, ó. Deu bom, mano. Deu bom. Eita, pega a carma. Fica... Ah, tá aqui, ó. Ai, desce o barranco aqui mesmo. Mamãe, eu vou quebrar meu suprinho, né? Ih, já tá quebrado. Vamos lá. Já tá quebrado. Mas o carro tá se recusando a descer. Ixi, seu. Tá capotando um pouquinho, né? Não, é só um pouquinho. Ó. Aí, ó. Ah, depois dessa eu vou comer feijão com arroz. Beleza. Vamos lá, então. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.